Olá, boa noite. Boa noite. Com o abastecimento comprometido, cresce venda de água mineral em Porto Alegre. Deputados gaúchos derrubam o veto do Executivo e autorizam o reajuste de servidores da Assembleia e do Judiciário. O perigo do excesso de velocidade nas rodovias. O drogômetro vai apontar o uso de substâncias ilícitas usadas por motoristas. O Fórum da Internet no Brasil discute inclusão digital e os desafios da rede de computadores. E no Vale dos Sinos, a prova de que não há limite de idade para aprender. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A Câmara de Vereadores vai encaminhar ao Ministério Público um documento com o resultado do debate na Comissão de Saúde e Meio Ambiente sobre a água fornecida em Porto Alegre. Nos últimos três meses, a Prefeitura recebeu mais de mil reclamações sobre problemas no gosto e cheiro do produto. Enquanto o Executivo não chega a uma conclusão sobre as causas das alterações, cresce o consumo de água mineral e a venda de filtros na capital. A água em muitas das torneiras de Porto Alegre continua com cheiro e coloração estranhos. O Departamento de Água e Esgotos e também a Fundação Estadual de Proteção Ambiental garantem que o consumo não oferece riscos à saúde da população, mas também admitem que desconhecem as causas do problema e muita gente está desconfiada. A gente sabe que ela é tratada, mas se ela tem um cheiro como ela está tendo, está existindo que ela não tinha, né? Antes não tinha, então está alguma causa, algum motivo está... tem, né? Uma das alternativas tem sido a água mineral. As distribuidoras da capital venderam 8% a mais em junho do que em maio. Em relação ao mesmo mês de 2014, o acréscimo foi de 6%. Um fôlego para um setor que, por causa da crise, teve queda nas vendas e fechamento de distribuidoras no ano passado. Esse pessoal que parou de comprar retornou a comprar, né? Pela necessidade de consumir água de qualidade. Outro item que tem vendas baixas no inverno e está com tudo por causa do problema da água são os filtros de barro. Nesta ferragem, o item saiu da prateleira para ganhar destaque. A venda já é 30% maior do que no ano passado. Os velhos filtros do tempo da vovó são procurados porque tiram o cheiro e o gosto e ainda tornam a água da torneira mais limpa ao retirar impurezas, bactérias e até alguns tipos de metais. É só colocar a vela, onde está o carvão ativado e outros elementos químicos da filtragem, depositar a água no primeiro compartimento e deixar o filtro trabalhar. Como ele transpira, muitas vezes a gente consegue ver um esbranquiçamento ou muitas vezes até um mofo ao redor dele. Isso é totalmente natural, ou seja, ele está trabalhando, ele está fazendo o trabalho dele. Ele está expulsando o cloro, o excesso de cloro, o excesso de bactéria para fora. Ele está fazendo o trabalho dele. Então a gente vai só higienizar com uma esponjinha, com uma água, nunca com nenhum tipo de produto químico, jamais. Mas é importante trocar a vela a cada seis meses. O Francisco Milanês, da Agapan, afirma que o filtro deveria ser usado sempre e que ele é um aliado para o atual problema da água em Porto Alegre. Não tem pressão, não força a passagem, então não passa muita coisa no filtro físico. E passa mais devagar, dá mais tempo de reagir no carvão ativado. E também por decantação, porque ele, exatamente a vazão é lenta, então dá tempo de decantar ao redor da vela e a gente poder limpar depois. Após as fortes chuvas desta semana, um cavalo morto foi encontrado durante a limpeza de uma casa de bombas em Novo Hamburgo. O animal precisou ser removido com uma retroescavadeira. O departamento de esgotos pluviais também retirou do local dez caçambas de lixo, incluindo móveis, pneus e garrafas. Na última sessão, antes do recesso parlamentar de julho, a Assembleia derrubou hoje os vetos do governador José Ivo Sartori aos projetos de reposição salarial de servidores dos poderes judiciário e legislativo, além de outros três órgãos públicos. A confirmação dos reajustes de 8,1% deve custar aos cofres do Estado quase 200 milhões de reais por ano. Em nota, o Palácio Piratini lamentou a decisão do Parlamento. Mobilização do lado de fora da Assembleia. A expectativa era grande no início da tarde para a apreciação dos vetos do governador José Ivo Sartori, que impediam o reajuste a funcionários do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas. No Judiciário, ano passado, se conseguiu a proeza inédita, talvez, no Brasil, de julgar mais processos, terminar mais processos do que aqueles que ingressaram. Só por isso é justo. Além do fato que é 8,13%, uma mera reposição, e ainda por cima, retroativa a 2015. Os deputados da base foram orientados a manter os vetos do governador. Como a lei de responsabilidade contabiliza a folha de todos os poderes somados, nós vamos ter também um acréscimo na capacidade de aumento da folha de pagamento do Estado em relação à receita, que na lei de responsabilidade fiscal determina que até 60% da receita pode ser gasto com folha. Hoje nós já estamos quase atingindo o limite prudencial. E também em virtude de que nós não estamos conseguindo dar o reajuste para o servidor do Executivo. E estamos, inclusive, tendo que parcelar os salários dos servidores do Executivo. No entanto, os cinco vetos foram derrubados e o reajuste aprovado. Nós estamos votando aqui o salário dos servidores. Não são dos chefes de poderes, de juízes, de promotores, de deputados. Não, não é isso. Nós estamos votando o salário dos funcionários, daqueles que ganham o menor salário, que têm que viver disso e que precisam ter anualmente os seus salários corrigidos pela inflação. Troca de público nas galerias. Os bombeiros acompanharam a votação do projeto de lei complementar 139, que institui a organização básica da corporação. Com o texto aprovado, foi dado o primeiro passo para a separação do corpo de bombeiros da Brigada Militar. Não é nenhuma desvinculação litigiosa, né? Estamos tendo todo o apoio da Brigada Militar, entendeu o momento, entendeu que são atividades nobres, mas diferentes. E estamos aqui hoje esperando que a maioria dos deputados aprove a lei de organização básica para que a gente possa partir para as outras duas legislações, que é a fixação de efetivo e uma lei de transição que vai regular como o patrimônio, o efetivo da Brigada passa para o corpo de bombeiros. Foi aprovada também a emenda que derruba o termo exclusivamente de trecho do projeto sobre as atribuições da corporação. A Associação dos Bombeiros Voluntários do Rio Grande do Sul defendeu a retirada da palavra, temendo que ela impedisse a atuação legal de voluntários e demais forças auxiliares. E o governo federal liberou 100 milhões de reais para a retomada das obras da nova ponte do Guaíba. Os trabalhos estão paralisados desde maio por falta de verba. Agora, a expectativa é de que a construção recomece em agosto. Os recursos foram anunciados durante reunião da bancada gaúcha com o presidente interino Michel Temer em Brasília nesta terça-feira. Auditores fiscais protestaram esta tarde em frente à sede da Receita Federal em Porto Alegre. Eles querem que o governo envie ao Congresso o projeto de lei que reajusta os salários da categoria. Para pressionar, os trabalhadores decidiram paralisar as atividades dois dias por semana em todo o país, o que pode causar prejuízo à arrecadação de impostos. O tempo fica instável na região leste nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, possibilidade de chuva e nebulosidade variável, mínima de 9 graus. Mesma situação em Novo Hamburgo, onde a máxima pode atingir os 19 graus. No litoral norte, previsão de chuvas isoladas com curtos períodos de sol, mínima de 11 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, o exemplo dos frequentadores de um curso onde não há limite de idade para aprender. Depois do intervalo, foi apresentado um equipamento que vai identificar o uso de drogas por motoristas. A gente mostra em instantes. Quarta-feira de tempo instável na maior parte do centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, possibilidade de chuva e nebulosidade variável, mínima de 8 graus. Já em Santa Maria, o sol predomina. As marcas chegam aos 20 graus. Em Cachoeira do Sul, ainda tem chance de chuva. E a nebulosidade aumenta ao longo do dia, mínima de 8 graus. Concluído o último trecho das obras do viaduto São Jorge, na zona leste da capital. A estrutura vai facilitar o acesso à Avenida Bento Gonçalves para os motoristas que seguem rumo à Zona Sul e Viamão. O investimento foi de quase 80 milhões de reais. Cerca de 90 mil veículos trafegam diariamente pela região. Uma operação esta tarde prendeu duas pessoas por desvio de recursos públicos da Prefeitura de Serro Branco, na região central do estado. A ação do Ministério Público e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado também cumpriu mandados de busca e apreensão em sete locais, incluindo o gabinete do prefeito. A investigação aponta prejuízo superior a meio milhão de reais aos cofres públicos do pequeno município, que tem 5 mil habitantes. Não foram divulgados os nomes dos envolvidos. Além de superfaturar o preço de obras públicas e direcionar licitações, os suspeitos também teriam desviado verbas destinadas ao hospital da cidade. E foi confirmado no Rio Grande do Sul o primeiro caso de meningite do Grupo X. A cepa inédita em território gaúcho foi identificada pelo Laboratório Central do Estado. É uma variação da bactéria responsável pela maior parte dos casos da doença no Brasil. O novo tipo de meningite bacteriana foi diagnosticado em uma criança de 3 anos. O LACEN não divulgou o município de origem do paciente. O Grupo X tem pouca circulação no país e na América Latina. Os últimos casos foram registrados no ano de 2013, em São Paulo e na Argentina. Consultas com especialistas estão suspensas no Hospital de Montenegro, que é referência para os municípios do Vale do Caí. O problema já dura dois meses. Segundo a direção, o motivo é o atraso nos repasses do governo do Estado. Para contornar o problema, a Prefeitura está encaminhando parte das consultas para Porto Alegre. A Secretaria Estadual da Saúde reconhece que os repasses atrasados somam quase 9 milhões de reais. E diz que a meta agora é quitar pelo menos uma parcela por mês. E no último fim de semana, o motociclista estabeleceu um recorde negativo na freeway. Ele foi flagrado a 251 km por hora na Via Rápida, que liga Porto Alegre ao Osório. A infração reacendeu o debate sobre os perigos do excesso de velocidade nas estradas brasileiras. No último domingo, uma operação com o radar da Polícia Rodoviária Federal registrou 350 veículos com excesso de velocidade na freeway. A via expressa já tem velocidade alta. Dependendo do trecho, vai de 100 a 110 km por hora. Mas o motorista dessa moto achou pouco e andou a 251 km por hora. O motorista dessa motocicleta não pôde ser abordado, pois as equipes estavam verificando outras situações. Então, ele vai receber a notificação da autuação em casa e depois dos recursos, vai ser aberto um processo de suspensão da habilitação dele. Circular com velocidade 20% acima da máxima permitida na via é infração média. São 4 pontos na carteira de motorista e multa de R$ 85,13. Entre 20% e 50% acima da máxima, são 5 pontos na carteira e multa de R$ 127,69. Velocidade acima de 50% da máxima é infração gravíssima. A carteira é suspensa automaticamente e a multa é de R$ 574,62. De 2014 para 2015, houve um aumento de 35% no número de infrações por excesso de velocidade no Rio Grande do Sul. Somente nos primeiros cinco meses desse ano, já são mais de 800 mil multas. E o que é mais preocupante? O excesso de velocidade é a principal causa de acidentes com mortes nas estradas. O excesso de velocidade, além de uma grande causa de acidente, ele é uma causa que potencializa os efeitos do acidente. Um mesmo acidente ocorrido em velocidades diferentes, com certeza, o que ocorreu em velocidade mais alta vai ter maior chance de gerar mortos e feridos. Quando o motorista comete infração gravíssima, ele perde o direito de dirigir por um período que varia de um mês a dois anos. Após esse período, é necessário passar pelo curso de reciclagem do DETRAN. Bom, e além do excesso de velocidade, outra causa de acidentes é o consumo de substâncias que alteram a percepção e os reflexos dos motoristas, como o álcool e outras drogas. Para combater esse problema, uma das maiores feiras do mercado de transporte e logística trouxe a Porto Alegre uma novidade. O drogômetro detecta a presença dessas substâncias na saliva dos motoristas. Além de medidas educativas para o trânsito, o uso do aparelho deve prevenir acidentes, evitando assim o aumento no número de mortes. As novas tecnologias também podem ser importantes aliadas na proteção de motoristas e pedestres nas rodovias gaúchas. O drogômetro, equipamento que detecta o uso de substâncias como a cocaína, maconha e anfetaminas, está em teste no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E pode ser visto na TranspoSul, feira de transporte e logística na Fiergues. A nossa iniciativa é de avaliar tanto a efetividade dele para a detecção das substâncias psicoativas, das drogas que são mais utilizadas. Cocaína, metanfetamina, fenilciclidina, THC, que é a maconha mais conhecida, opioides e anfetamina. E também avaliar a aplicabilidade deles na situação de fiscalização, que é muito própria, e também a questão do custo-benefício de implementar essa intervenção, utilizar esses instrumentos na fiscalização de trânsito. Conforme o DETRAN do Rio Grande do Sul, de 2010 a 2015, o registro de mortes nas estradas gaúchas caiu de 20 para 16 a cada 100 mil habitantes. A maior redução foi no ano passado, com queda de quase 15% das vítimas fatais. Principalmente pela intensificação da fiscalização de trânsito, operações balada segura e viagem segura, no combate à alcoolemia do trânsito, à velocidade, à ultrapassagem. E também, quando falham os filtros sociais, a punição, a punição dos infratores através dos processos de suspensão e cassação do direito de gir. Para o diretor do departamento, o drogômetro pode contribuir ainda mais para a redução de acidentes e óbitos nas rodovias. Sem dúvida nenhuma, o drogômetro é um instrumento civilizatório evoluído que fará com que os órgãos de fiscalização possam ou poderão retirar de circulação aqueles malfeitores do trânsito, aquelas pessoas que utilizam drogas e insistem em ocupar o espaço público com as demais pessoas. O resultado dos estudos sobre o aparelho será apresentado pelos pesquisadores em uma conferência do Conselho Internacional sobre Álcool e Drogas no mês de outubro, em Gramado. Morreu hoje em Porto Alegre a ex-ministra da Igualdade Racial, Luísa Bairros. Ela tinha 63 anos e não resistiu a um câncer de pulmão. A gaúcha, que fez carreira na Bahia, era considerada uma das principais personalidades brasileiras na luta contra o racismo. Entre 2011 e 2014, foi ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no governo Dilma Rousseff. O corpo de Luísa Bairros vai ser velado no Memorial da Assembleia Legislativa. O sepultamento está marcado para quinta-feira no cemitério João XXIII. O tempo segue instável em parte do sul do estado nesta quarta-feira, mas em Bagel o sol predomina. O dia começa com mínima de 6 graus. Pode chover em Pelotas, que vai ter nebulosidade variável e algumas aberturas de sol. As marcas não ultrapassam os 16 graus. Situação semelhante no litoral sul. Em Rio Grande, mínima de 7 graus. Depois do intervalo, conheça um curso de idiomas onde não há limite de idade para aprender. Nós já voltamos. O tempo fica firme nesta quarta-feira no oeste do estado. Em Uruguaiana, o sol predomina na maior parte do dia, máxima de 20 graus. Em São Borja, a nebulosidade vai ser maior, mas o sol aparece em períodos curtos, mínima de 10. Em Alegrete, predomínio de sol com temperaturas que chegam aos 20 graus. Foi interditado parcialmente o Parque Teobaldo Dique, em Lajeado, no Vale do Taquari. A medida foi tomada pela Prefeitura por exigência do Ministério Público. É que 98 pés de eucaliptos correm o risco de cair. O poder público tem até 15 dias para apresentar um projeto de remoção das árvores condenadas e replantio de novas mudas nativas. O espaço, com cerca de 4 hectares, deve ficar isolado até que a Prefeitura conclua o trabalho. O mundo mudou com a massificação da internet. A rede mundial transformou nossa maneira de pensar, estudar, trabalhar e consumir mídia. Mas promover uma inclusão digital justa e sustentável ainda é um desafio. E são exatamente esses desafios da rede no Brasil e no mundo o tema de um fórum que vai até quarta-feira na Fiergs. Celulares, computadores, tablets. Encontrar pessoas nas ruas e nos locais públicos conectadas à internet é cada vez mais comum. Afinal, ela é sinônimo de trabalho, diversão, redes sociais e informação. A sua utilidade é inegável. Mas será que essa é a realidade para a maioria das pessoas? Apesar da sua crescente importância, 51% das pessoas ainda não utilizam a internet no país, segundo a pesquisa brasileira de mídia 2015. Entre os usuários com ensino superior, 72% usam a web todos os dias. Mas entre as pessoas com até a quarta série, o número cai para 5%. Os dados mostram que é preciso buscar formas de diminuir a desigualdade de acesso. Regiões mais desassistidas do país certamente não têm acesso à internet tão adequado quanto acontece nas capitais. E mesmo dentro das capitais ou grandes cidades, se a gente olhar para bairros diferentes, o acesso à internet também é muito diferenciado. Bairros onde a população tem um maior poder aquisitivo, certamente tem a oferta de serviços mais apropriada do que em bairros com um poder aquisitivo menor. O marco civil da internet, em 2014, estabeleceu o acesso à rede como essencial para o exercício da cidadania. E o cumprimento desse preceito passa pelo desenvolvimento de políticas públicas. De modo que objetivos de universalização, ou seja, que o acesso à internet esteja disponível a todos, como está previsto no marco civil da internet, que isso de fato aconteça porque hoje no Brasil nós temos uma insuficiência de infraestrutura considerando a demanda por redes de alta capacidade. A democratização da internet está sendo discutida no sexto fórum da internet no Brasil, que acontece em Porto Alegre. Entre os temas debatidos, por exemplo, está a questão sobre o fim da internet ilimitada, que é a suspensão do serviço quando o consumidor atinge o limite de dados. Um assunto polêmico que ainda não tem solução. Será que é possível a gente prever planos de negócios que ao final da franquia bloqueie o acesso à internet para os cidadãos brasileiros, tendo em vista o que está disposto, os direitos que estão expressos no marco civil da internet? Ao final do encontro, será feita uma compilação dos debates e o resultado vai ser apresentado como a versão brasileira sobre o assunto no Fórum Internacional em dezembro, no México. Amanhã, a instabilidade continua no norte do estado. Na serra, chovem áreas isoladas. Em Caxias do Sul, períodos de sol intercalados com nuvens e pancadas de chuva. Mínima de 9 graus. Situação semelhante na região do Planalto. Em Passo Fundo, a máxima é de 24 graus. No Noroeste, nebulosidade variável com pequena chance de chuva. Mínima de 9 graus em Ijuí. Para aprender, não existe limite de idade. Essa máxima é seguida por uma turma de alunos mais experientes, que estuda novas línguas. É um grupo da terceira idade que faz aulas no Centro de Idiomas da FEVALI e enfrenta o desafio de aprimorar ou adquirir novos conhecimentos. Há mais de 15 anos, a Carla e a Lourena fazem parte desta turma. Pessoal animado e com vontade de aprender e falar bastante. A escolha delas foi aprimorar seus conhecimentos em uma das línguas mais faladas na região, o alemão. Meus avós falavam alemão, então eu queria recuperar isso. Por isso que eu me matriculei, fiz nível A1 até o B2 e depois eu queria continuar. Então eu entrei neste grupo agora. Eu tenho origem alemã, então para rebuscar aquilo que vieram, que os meus antepassados trouxeram, tanto de cultura, de costumes, de leitura, coisa assim, que é uma coisa que eu gosto. E de curioso, eu acho o alemão, uma língua, um idioma muito sonoro. Aos 80 anos de idade, seu Gastão também não perdeu o fôlego para aprender uma nova língua. Ele é fluente em alemão. O desafio agora foi conhecer o inglês. O inglês eu tenho já um pouquinho, um pouquinho mais de dificuldade. Não tanto porque muito se assemelha também, né? O inglês tem muitas palavras também do alemão e também tem muita palavra latina, né? A terceira idade não é mais o que se falava antigamente sobre terceira idade, né? Eles são pessoas que viajam, muitos ainda trabalham. E o outro fator é a própria questão do convívio, né? Porque são aulas dinâmicas, são divertidas. O grupo cria um vínculo muito bonito, muito proveitoso entre eles. Surge amizade, a gente sabe que eles acabam fazendo outras atividades juntos, fora daqui. Então, acho que só agrega. Então, fica o conselho, nunca é tarde para aprender qualquer coisa, inclusive um novo idioma. Fica o exemplo. E nós voltamos amanhã às 7 horas da noite com novas informações. Uma ótima noite para você e até lá. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.